O que é o debate qualificado? Damos início agora ao debate qualificado com o administrador Fernando Ulrich. Ele vai falar sobre criptomoedas. Fernando é mestre em economia pela Escola Austríata e autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. Fernando, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom dia, presidente Wagner. Muito obrigado. Parabéns pela belíssima homenagem ao ex-presidente Sebastião Mello. Eu me sinto em casa aqui porque eu sou administrador de formação. Então, realmente, é a primeira vez que estou aqui no CFA. E para falar de um assunto que não é nada fácil. É um assunto que, à primeira vista, causa até estranheza ou suspeita. E hoje há muita desinformação acerca desse fenômeno, dessa grande inovação desse século. E eu espero aqui contribuir com o conhecimento e desmistificar muitas coisas. E até apresentando um pouco porque eu estou aqui falando desse assunto hoje. Eu comecei, trabalhava com incorporação de imóveis, empresa familiar. E há cerca de cinco anos e meio, entrei por acidente nesse mundo. Comecei a estudar e virei um fascinado quase que instantaneamente. E desde então sigo pesquisando, escrevendo. Escrevi um livro em 2014. Comecei um blog no portal Infomoney, também na mesma época. E desde então sigo pesquisando. E há cerca de sete meses, o que antes era apenas um hobby ou uma atividade paralela, se tornou uma mudança de carreira. E hoje eu faço parte do grupo XP Investimentos, onde eu trabalho exclusivamente nessa área de criptomoedas ou tecnologia do blockchain. Então, feita essa breve introdução, vamos à nossa pauta. Esses são os tópicos que eu vou buscar cobrir hoje. Primeiro, seria explicar o que são as criptomoedas, o que é a tecnologia, de onde surgiu, como funciona. Algumas das principais características, para que a gente possa entender como, o que significa essa grande inovação. Por que é muito interesse dos investidores também. E se der tempo, a gente fala um pouco de mercado e aí das outras aplicações também, que são as, a chamada tecnologia de blockchain. E aí são aplicações que vão muito além do mundo financeiro ou de um mero sistema de pagamentos, ativo digital ou dinheiro eletrônico. E se der tempo, a gente consegue falar sobre isso também. Então, como eu disse, um dos grandes problemas hoje é a desinformação acerca desse tema. Aqui eu coloco, são cinco figuras conhecidas no mundo, especialmente da tecnologia de investimentos, com frases bastante positivas, reconhecendo que é uma grande inovação. Aqui temos o Bill Gates dizendo que é uma força de tecnologia, isso foi em 2013. E aqui, por último, em 2017, tem o Steve Wozniak da Apple, cofundador da Apple, dizendo que é melhor que o dólar, mais genuíno e real que o dólar, superior ao ouro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também pessoas muito renomadas, como o Charlie Munger, que é sócio do Warren Buffett, dizendo que o Bitcoin é veneno de rato. Isso é engraçado porque essa frase dele foi no mesmo local onde o Bill Gates disse que o Bitcoin era uma força de tecnologia. Estavam o Bill Gates, o Warren Buffett e o Charlie Munger numa entrevista para a rede de televisão americana Fox Business, e a entrevistadora, em 2013, perguntou para os três o que vocês acham desse Bitcoin? O que parece? Isso tem algum futuro? É uma bolha? Isso vai desaparecer. E o Charlie Munger, taxativo, disse isso é veneno de rato. E aí perguntou para o Bill Gates, e você, Bill Gates, o que você acha? Eu acho que é uma força de tecnologia. E aí virou-se para o Buffett, e você, Buffett, o que você acha do Bitcoin? Eu não sei, ou o Munger ou o Gates estão certos, eu não tenho ideia. Mas realmente a gente ainda tem essas visões e opiniões definitivas quase, e muito contrastantes. E por isso que é importante começar a explicar essa tecnologia, essa inovação, do começo, do nome dado ao Bitcoin, que se diz que é um Peer-to-Peer Electronic Cash System. Um sistema de dinheiro eletrônico Peer-to-Peer, ou de ponto a ponto. Esse foi o nome dado pelo criador, o Satoshi Nakamoto, a gente já vai falar um pouco mais sobre ele também. E hoje, quando a gente vai explicar a tecnologia, é importante a gente se centrar nessa palavra, que é o cash, que a gente não tem uma tradução literal, exata, mas é o nosso dinheiro em espécie, o papel moeda, o dinheiro em efetivo. E hoje, quando nós queremos fazer um pagamento com o cash, é um pagamento que a gente faz entre duas pessoas, não precisa de intermediário, são transações ou pagamentos irreversíveis, e o papel moeda é um ativo ao portador, a posse implica a propriedade. Mas quando a gente quer fazer pagamentos em mais, ou mais volumoso, ou numa distância maior, é imprescindível um sistema de pagamentos, seja o próprio sistema bancário, ou o PayPal, que é um sistema de pagamentos feito para a internet, feito para o ambiente online. E a ideia com o Bitcoin, por mais paradoxal que isso possa parecer, é replicar essas quatro propriedades do dinheiro em espécie, ativo ao portador, transações irreversíveis, que não se precisa conhecer a identidade das partes transacionando, e sem intermediários, essas quatro características no ambiente digital. Só que quando isso ocorre, a gente tem algo realmente extraordinário, ou até revolucionário. Porque a gente tem uma moeda, ou um dinheiro, ou um ativo, ao mesmo tempo, o próprio sistema de pagamentos, e a sua própria unidade de conta. Então o Bitcoin reúne essas três características no mesmo sistema, ao contrário do paradigma tradicional, ou vigente, onde nós temos o papel moeda, ou as moedas nacionais de um lado, e sistemas de pagamentos de outro. Essa foi a ideia inicial do Bitcoin, por isso diz um sistema de dinheiro eletrônico, e, como disse a figura do Satoshi Nakamoto, de onde surgiu esse conceito de dinheiro eletrônico? Isso começou em 2008, no dia 31 de outubro de 2008, o contexto, inclusive, o pano de fundo era a grande crise financeira, o banco Lehman Brothers tinha quebrado fazia um mês e meio, e aí nesse dia, 31 de outubro, um sujeito, usando o nome de Satoshi Nakamoto, envia uma mensagem para uma lista de discussão de criptografia, e nessa mensagem, que está ali do lado direito, onde ele anunciava que estava criando um sistema de dinheiro eletrônico totalmente peer-to-peer, e sem depender de um terceiro de confiança. E junto dessa mensagem, ele anexava um paper de nove páginas, onde eram descritas os principais conceitos desse sistema. Isso foi em outubro de 2008. E o conceito de moeda digital, dinheiro eletrônico, hoje a gente acha que isso surgiu do nada, na verdade já vinha sendo estudado há muitas décadas, pelo menos desde 1983, quando teve um paper, que é um dos papers fundadores desse conceito de dinheiro eletrônico, de um criptógrafo americano chamado David Chow. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas isso foi em outubro de 2008, e aí em janeiro de 2009, o Satoshi Nakamoto disponibilizou o software, para quem quisesse começar a baixar o bitcoin, e começar a construir a rede desse sistema. Então desde janeiro de 2009 é que o sistema funciona. Então como eu estava dizendo, o conceito de dinheiro eletrônico, ele não era novo, já vinha sendo estudado há muito tempo. E outras tentativas de se criar um dinheiro puramente digital, aqui eu trago duas como o eGold e o DidiCash. O DidiCash inclusive era uma empresa fundada pelo David Chow, esse que eu acabei de mencionar. Mas essas tentativas de se criar um dinheiro digital no passado, sempre esbarravam no mesmo problema, chamado gasto duplo, e para lidar com o gasto duplo, empregavam uma entidade centralizada. Eu vou explicar o que é o gasto duplo. Imagine que um dinheiro eletrônico, um dinheiro digital, seja nada mais do que um arquivo de computador. Que para enviar para outra pessoa, basta anexar a mensagem num correio eletrônico, e se envia para outra pessoa. Todos vocês sabem que um arquivo de computador, um arquivo digital, uma vez anexado numa mensagem, o original não é apagado. Ele permanece no computador. Então se quiséssemos anexar esse mesmo dinheiro digital noutra mensagem, enviar para outra pessoa, gastando duas vezes o mesmo dinheiro, isso seria possível. Esse é o chamado gasto duplo em dinheiro eletrônico. Para contornar esse problema, essas tentativas passadas, o e-go, do didi-cash, sempre empregavam uma entidade centralizada, alguém incumbido da tarefa de verificar as contas, evitar qualquer tipo de fraude, e até o responsável pela emissão das unidades monetárias. O bitcoin é o primeiro a romper com esse paradigma e conseguir resolver o gasto duplo de uma maneira totalmente descentralizada. Não há uma entidade central no bitcoin, e esse é o principal ponto de confusão e estranheza, porque é natural, nós estamos acostumados às organizações tradicionais, hierárquicas, por mais que algumas sejam mais horizontais, outras mais verticalizadas, existem um chefe, existe o cabeça, o dono, o responsável, alguém que responde por tudo aquilo. E no bitcoin, essa pessoa inexiste. Mas, embora isso possa parecer que seja algo de, que jogue contra o sistema, é, na verdade, a fonte de segurança, e de resiliência, e robustez da rede. E eu vou buscar explicar um pouco mais como isso acontece. Então, essa descentralização no sistema do bitcoin, ela emerge de duas formas. A primeira, a própria arquitetura física da rede. Por isso que se chama uma rede P2P. Não existem servidores centrais nessa rede, ou semi-centralizados. Todos os computadores conectados à rede, todos os chamados nós da rede, são iguais. Por isso, peer-to-peer, entre iguais. Não há alguém com uma responsabilidade maior que outro. E, dessa forma, é uma rede muito resiliente, porque ela não tem um ponto único de falha. No conceito de arquiteturas de rede, em ciência de computação, você não tem um ponto centralizado onde você possa cortar o acesso, e aquilo acaba com toda a conexão. Se um, dois, três, ou centenas de computadores são desligados da rede, ela segue funcionando, porque há dezenas de milhares de computadores mantendo a rede viva. Essa é a parte da arquitetura física da rede, e essa que é a descentralização. A outra parte que é muito importante, mais difícil de entender, é justamente o processo de validação das transações e de segurança do sistema. E é o que eu chamo de contabilidade. Como não há uma entidade central fazendo a segurança, evitando que haja qualquer tipo de desvio de fundos, ou que alguém gaste moeda que não tenha, alguém precisa fazer isso. Alguém precisa evitar que haja fraude, que as transações sejam validadas e registradas no sistema. No sistema do Bitcoin, qualquer um pode desempenhar essa função. Basta baixar o software, ter um computador especializado para isso, potente, e se dedicar à tarefa de validação das transações. E o incentivo para que cada um faça isso é justamente a criação de novos Bitcoins. É assim que Bitcoins entram em circulação. A criação de unidades de Bitcoin é a recompensa para a tarefa de segurança dentro do sistema. E como cada transação é registrada numa espécie de folha de livro contábil, no jargão da rede se diz que é um bloco de transações, e todos os blocos de transações são conectados ou referenciados ao bloco imediatamente anterior, formando uma corrente de blocos, esse grande livro contábil do sistema é um livro contábil digital que se denomina blockchain, ou corrente de blocos. Essa é a origem do termo blockchain. Antes do Bitcoin não havia esse termo, essa terminologia. Então essa é a origem do termo blockchain e que hoje transcendeu em significado e quer dizer muito mais do que apenas um dinheiro digital ou um dinheiro eletrônico. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas essa é a tarefa principal da descentralização, que é a segurança. Então essa segurança é feita de forma descentralizada. E temos alguns diferenciais desse sistema e alguns desafios que eu trago aqui também. O primeiro é que é relativamente simples, fácil e barato de transacionar. Ontem eu estava jantando com o Ediberto e aí fizemos uma transação ali instantânea na hora, depois até da palestra podemos fazer com quem se interessar. Mas hoje basta um telefone imóvel, uma conexão à internet e se baixa um aplicativo, uma carteira digital, em questão de segundos a gente está conectado nessa plataforma financeira global, sem fronteiras, e conseguimos transacionar com custo baixo, seguro e com transparência. E por conta disso, é que ele é um sistema também que eu digo financeiro inclusivo. No Brasil, os últimos dados que eu consegui compilar, a bancarização era em cerca de 55%. Então quase metade da população não tem acesso à conta bancária, a serviços financeiros básicos. Em outras regiões do planeta, isso é ainda pior. É uma situação ainda mais, em alguns casos, eu diria calamitosa. Uma tecnologia em que basta um telefone imóvel e uma conexão à internet, e você consegue bancarizar milhares ou milhões de pessoas, tem realmente um potencial de inclusão financeira muito, muito grande. Uma outra característica importante é que o Bitcoin não é inflacionável. O máximo de Bitcoins que podem existir ao longo de toda a história do sistema é 21 milhões de unidades. Mas cada unidade é perfeitamente divisível, então é possível transacionar com frações de Bitcoin. Tem até oito casas decimais. E a ideia com essa regra de 21 milhões foi emular a oferta de uma commodity escassa como ouro. Serviu como moeda durante milênios, centenas de anos. Esse foi o racional por trás dessa ideia. E a taxa com que os Bitcoins são criados, em que eles entram em circulação, também segue mais ou menos a própria história de extração do ouro. Então, começou com 50 Bitcoins a cada 10 minutos, caindo pela metade a cada 4 anos, até atingir os 21 milhões de unidades. Essa é uma regra da inflação, da oferta monetária do Bitcoin. Ele também não é confiscável. Como o sistema é resiliente, ele é distribuído ou descentralizado, não tem como nenhum departamento de justiça, algum governo, banco central, órgão regulador, bloquear a conta de alguém, impedir alguém de utilizar o Bitcoin. Algo como aconteceu em 1990, com o famigerado Plano Collor, e aquele congelamento nacional de contas corrente, da poupança, é impossível num sistema como esse. Então, por isso que eu digo que não é confiscável. Bom, como eu já falei, que não tem, que prescinde de terceiros. E, por fim, diferencial, que é um estímulo à inovação financeira. Por serem sistemas abertos, em ciência da computação, são softwares de código-fonte aberto. Isso significa que qualquer um pode inspecionar, auditar toda a programação do código e ter certeza que não há nenhum tipo de tentativa de burlar os usuários ou enganar os usuários. Então, ele é perfeitamente auditável. E as transações também são transparentes. Eu vou falar no próximo slide sobre isso com mais detalhe. Do ponto de desafio, aliás, antes disso, de vantagem, eu digo que é ser o próprio banco, custodiar por conta própria, é uma vantagem, mas é, ao mesmo tempo, um desafio. Como isso são carteiras digitais, é um dinheiro digital, é preciso guardar com segurança e saber usar uma carteira digital. E você já deve ter lido casos na imprensa de gente que perdeu milhares de reais ou dólares equivalente em Bitcoin ou até milhões porque perdeu uma carteira que estava guardada num disco rígido, num HD, perdeu o HD ou perdeu o telefone celular e não tem como recuperar. É como queimar uma nota de dinheiro ou enterrar uma barra de ouro no quintal e jamais se lembrar de onde foi enterrada a barra. Acabou-se, não tem a quem recorrer. A diferença com relação ao papel moeda ou a barra de ouro é que é possível fazer backups das senhas que dão acesso a transacionar os bitcoins. Então, você pode ter várias cópias dessa senha como segurança. Então, é muito importante aprender a usar com segurança. Outro desafio que eu trago também é que ainda tem uma associação ou de cada vez menor. Quando eu comecei em 2013, era muito mais recorrente. Hoje, a frequência diminuiu bastante. Mas ainda tem uma associação a uso para fins ilícitos. Até tem um documentário no Netflix chamado Deep Web que conta a história de um site, um marketplace, um site de venda de drogas que funcionava na Deep Web, a chamada Dark Web, e que usava justamente o Bitcoin como moeda de pagamento. Se chama Deep Web, um documentário muito interessante. E isso, desde então, se associou muito ao uso como lavagem de dinheiro para atividades ilícitas, fins, atividades terroristas, etc. Mas, hoje, como se conhece muito mais o sistema e pela sua transparência, inclusive rastreabilidade das transações, em 2015, o Tesouro Britânico emitiu um relatório avaliando as diversas formas pelas quais financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro pudessem ser levadas a cabo. Em primeiro lugar, estava em propensão a ser usado para tal o sistema bancário, depois o dinheiro em espécie, o cash, e, por último, as criptomoedas, justamente por essa característica de transparência e rastreabilidade. E, por fim, aqui eu trago também um desafio que ainda é relevante, a própria volatilidade de preço, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, e a aceitação, são poucas empresas e comerciantes que ainda usam as criptomoedas como meio de pagamento corrente. Então, alguns mitos e confusões que vale a pena a gente tentar explicar. O primeiro que ninguém controla é que eu já toquei um pouco. Não é que ninguém controle, é que não há uma entidade individualmente centralizada responsável pela segurança. Essa tarefa é descentralizada. Mas, ao contrário, é até melhor do que uma entidade, porque todos os participantes estão constantemente monitorando e auditando tudo o que ocorre no sistema. E, por conta disso, qualquer tentativa de fraude de desvio de fundos é rapidamente e facilmente detectada e frustrada. E é por isso que o sistema do Bitcoin já funciona há mais de nove anos, todos os dias da semana, todos os dias do ano, ininterruptamente, 24 horas por dia, sem ter tido nenhum caso de fraude até hoje. Isso é realmente um feito extraordinário que pouco se fala na mídia e é por isso que é um sistema realmente seguro. Um outro ponto importante que não há regulação e algumas pessoas acham que por não haver uma regulação específica para o setor ou para empresas e pessoas que usam essa tecnologia, que é uma tecnologia ilícita ou que é um ativo ilícito. Mas, longe disso, são mercadorias digitais, é uma tecnologia perfeitamente legítima. No Brasil, o Banco Central já ratificou esse posicionamento, embora ele não regule as empresas que atuem com criptomoedas. São mercadorias, os ativos digitais, como eu gosto de chamar, são mercadorias perfeitamente legítimas. Alguns países já caminharam mais rapidamente na direção de uma regulação mais clara e trouxeram mais clareza regulatória, como Japão, Suíça, Austrália, Estônia, Luxemburgo e alguns outros países. Outro ponto importante, aqui até um fruto de debate constante com os economistas, que dizem que o Bitcoin tem um problema crucial, que é a falta de lastro. Não tem lastro por trás do Bitcoin. Isso eu digo que até na minha visão é um entendimento errôneo do próprio papel do lastro e o que significa o lastro. Hoje nenhuma moeda nacional tem mais lastro. As moedas são baseadas na confiança dos cidadãos que tem no Banco Central que ele vai gerir bem a moeda, que ele vai gerir bem, vai conduzir bem a política monetária. No caso do Bitcoin, não há nada que garanta o preço ou o valor de uma criptomoeda no mercado. Se ela vai valer hoje 20 mil reais ou 30 ou 50 ou zero, não há nenhuma entidade capaz de garantir isso. Mas há sim uma garantia no sentido de escassez da quantidade de Bitcoins que podem existir. E por isso que essa é outra inovação. Pela primeira vez a gente tem a escassez inerente ao mundo físico replicada no ambiente digital. Essa é outra inovação do Bitcoin. Então o fato de não ter lastro não é um problema. O que é importante é que ele tem uma garantia de oferta limitada. Um outro mito também é a questão do anonimato. Não é que é um sistema anônimo. É que, como as transações são transparentes e públicas, por meio da criptografia não é possível identificar ou linkar uma identidade a uma transação no sistema. Mas isso foi feito de forma deliberada para que ele pudesse ser mantido por qualquer pessoa. Esse é um trade-off que é preciso ser feito para conseguir ter essa segurança descentralizada. Mas como as transações são rastreáveis, se em algum momento se identificar um endereço e vincular aquele endereço a alguma identidade, é possível rastrear o pagamento e até chegar no limite de pelo menos ter um indício de que uma conta foi usada para fins ilícitos. E hoje há empresas que fazem análise do blockchain e já tem casos de suspeitos que foram pegos pela justiça. Teve um russo no ano passado que foi preso no Chipre, na Grécia, aliás, preso sob suspeita de lavagem de dinheiro e um dos indícios foi a análise de blockchain também de todas as suas transações que ele também transacionava numa plataforma de compra e venda na Bulgária e conseguiram identificar esse rastro. Então por que o interesse da parte dos investidores? Aqui eu trago alguns pontos que são importantes como por exemplo a questão de ser uma nova classe de ativos cada vez mais as criptomoedas ou os ativos digitais estão sendo encarados como uma nova classe de ativos não se enquadra nem em renda variável ações nem em renda fixa nem em ativos reais como imóveis nem em moedas tradicionais nem como commodities mas tem um pouco de moeda porque em alguns casos são usadas os ativos digitais são usados como meio de troca como meio de pagamento e tem um pouco também de commodity acho que é uma definição importante também é uma commodity embora seja digital é uma commodity e que não é passivo de ninguém é realmente o próprio ativo essa é uma inovação é o primeiro ativo puramente digital que nós temos na história e é por isso que muita gente eu me incluo nessa lista acha que o Bitcoin tem o potencial de ser um ativo de proteção no século 21 um potencial ainda não é mas tem esse potencial e por isso que se chama se denomina também como o ouro digital ele busca replicar várias propriedades do ouro mas no ambiente digital então você consegue transportá-lo e custodiá-lo com muito mais segurança e rapidez e facilidade de manuseio um outro ponto importante também que os investidores acabam interessados nessa tecnologia no ativo é que pode ser um hedge até contra riscos macroeconômicos ou geopolíticos como não há um banco central capaz de depreciar ou injetar liquidez no sistema esses ativos digitais eles são realmente escassos e estão livres de pressões políticas então nesse sentido que pode ser um hedge e por fim diversificação de portfólio fazendo uma alocação de investimentos são ativos que não tem apresentado correlação significativa com nenhuma das classes de investimentos tradicionais ações, renda fixa commodities ou dinheiro ou moeda então nesse sentido que pode ser uma excelente forma de diversificação também aqui em termos de tamanho de mercado que vale a pena a gente olhar também para ter uma noção da dimensão desses ativos o bitcoin que foi o primeiro e ainda é o principal dos criptoativos das criptomoedas hoje tem um valor de cerca de 105 deixei meu óculos ali 135 bilhões de dólares essa conta se chega da seguinte maneira pegando o total de bitcoins que já estão em circulação e hoje há mais de 17 milhões de unidades e isso pode ser verificado 17 milhões vezes o preço de mercado que é cerca de 8 mil dólares ou 28 mil reais chegamos aos 135 bilhões de dólares esse seria o valor da massa monetária ou do estoque todo de bitcoins em circulação o Ethereum que foi uma criptomoeda criada depois do bitcoin em 2014 e que até é um sistema muito mais complexo e ambicioso e busca inovar no sentido de aplicações além do mercado financeiro eu vou falar sobre algumas delas depois tem um valor ali que está na casa dos seus 50 bilhões e o Ripple por fim que também é uma outra que foi criada depois do bitcoin que busca ser muito mais uma alternativa ao sistema SWIFT que é o sistema usado pelos bancos para transferências internacionais deixa eu passar aqui aqui algumas apenas notícias de gente que já está empresas instituições que estão usando ou aceitando o bitcoin como pagamento ou estão adotando a tecnologia e é quando a gente entra em tecnologia do blockchain aqui talvez seja a parte ainda mais difícil de entender que se alguém se algum de vocês não está entendendo tudo que eu falei aqui não se preocupem que a primeira reação é assim eu também não entendi tudo isso na primeira apresentação que eu vi ou no primeiro artigo leva algum tempo para conseguirmos assimilar e absorver tudo que eu estou dizendo aqui então isso é apenas um consolo é realmente algo muito inovador faz parte do processo do aprendizado de algo tão como a gente diz disruptivo esse neologismo que a gente está usando bastante já virou discurso obrigado então quando a gente fala de tecnologia do blockchain se refere a todas as aplicações que não tem a ver com o mercado financeiro com o ativo ou com o sistema de pagamentos por exemplo uma das grandes aplicações e que já é ela já é usada hoje rotineiramente e cada vez cada vez mais é a utilização do blockchain como uma base de dados para notarização digital então imagine um cartório puramente digital esse é um dos potenciais e é uma aplicação já prática porque uma das características do blockchain enquanto uma base de dados é a sua grande segurança e a sua grande imutabilidade no sentido de que uma vez inserida uma informação nessa base de dados é computacionalmente impraticável de tirar essa informação de lá de apagá-la de deletá-la desse sistema então uma vez inserida informação ela fica lá para sempre e quanto mais o tempo passa mais imutável ela se torna então isso tem realmente uma utilidade e pode ser aproveitada em algumas áreas de forma muito satisfatória por exemplo para registro de marcas de ideias de patentes para comprovação de anterioridade de uso de marca se você registra uma marca aqui você consegue registrar a informação dentro do blockchain anos depois você consegue comprovar que essa informação existia então porque ela está lá registrada e é impossível forjar essa informação então isso realmente tem grande valor para autenticidade de contratos para comprovação de existência de documentos o que quer que seja qualquer informação então essa aplicação de notarização digital já é uma realidade existem empresas usando isso inclusive cartórios começam a olhar para o blockchain até para para a sua própria segurança de informações porque como essa é uma base de dados descentralizadas os cartórios podem usar o blockchain como uma camada final de segurança em vez de deixar tudo registrado nos seus servidores dentro do seu escritório você pegar fogo lá e não tiver backup já era mas tendo uma possibilidade de ter uma segurança maior uma camada a mais adicional de segurança para registrar a informação é muito valioso essa é uma aplicação de notarização digital aí a gente olha outras aplicações que até são mais difíceis de explicar mas funciona também nessa ideia de peer-to-peer P2P como por exemplo um mercado livre sem ter uma empresa por trás mercado livre ou ebay que é aquele site de compra e venda de produtos mas sem ter uma empresa por trás hoje existe um aplicativo chamado OpenBazaar e ele funciona dessa forma peer-to-peer assim como o bitcoin onde o vendedor e comprador pode se encontrar anunciar produtos e trocar e a forma de pagamento são as criptomoedas ou bitcoin ou ethereum ou alguma outra e não há nenhuma empresa por trás regulando essa troca regulando essa relação entre duas partes por isso que uma das palavras chaves dessa tecnologia também além da descentralização é a desintermediação porque você consegue desintermediar muitas tarefas muitas áreas muitos processos um outro aplicativo similar ao OpenBazaar é o Arcade City que é uma espécie de Uber sem ter a empresa por trás você tem um aplicativo carona encontra passageiro passageiro encontra motorista mas sem precisar o motorista pagar uma tarifa para a empresa é totalmente uma relação peer-to-peer entre duas partes esse é um outro exemplo de aplicação em blockchain e aí a gente consegue entrar em a gente vai elevando o nível de dificuldade de complexidade e de inovações possíveis dentro dessa plataforma uma outra possível que hoje começa a se vislumbrar mais também é inclusive a chamada o fenômeno da tokenização isso significa representar digitalmente qualquer coisa seja um ativo seja um automóvel uma pólice de seguro em blockchain e você tem essa possibilidade de tokenizar objetos ativos você consegue potencializar ainda mais a possibilidade de trocas entre pessoas entre nações e de forma internacional porque como são plataformas sem fronteiras como a própria internet isso tem um potencial realmente grande é por isso que o mercado financeiro o mercado de capitais também olha muito para a tecnologia do blockchain não apenas como dinheiro digital ou sistema de pagamentos mas também para essa área de tokenização de ativos para poder utilizar a tecnologia nesse sentido a casa da moeda da Inglaterra a Royal Mint que é uma empresa que começou no ano de 886 então no primeiro milênio antes do primeiro milênio e a Royal Mint começou uma iniciativa com outras empresas da área de blockchain para tokenizar ou representar em blockchain um grama de ouro e esse token se chama RMG então um RMG significa um grama de ouro depositado lá no cofre da casa da moeda da Inglaterra lá no Reino Unido essa é uma utilidade e é isso que eu quero dizer quando eu falo de tokenização de ativos a casa da moeda está tokenizando digitalizando um grama de ouro por meio da tecnologia então essas são algumas das outras aplicações que vão além do sistema de pagamentos do dinheiro eletrônico ou de um ativo puramente digital eu acho que dá para a gente acabar por aqui e eu posso abrir para perguntas imagino que vocês tenham muitas e por favor fiquem nossa fiquem à vontade e obrigado pela atenção e obrigado e obrigado